Olá pessoal que assistem o matemático.com, aqui é o professor Fernando Grins e hoje nesse vídeo nós vamos calcular o volume de uma esfera usando coordenadas cilíndricas. É importante que vocês assistam os vídeos anteriores, porque este vídeo é para o segmento que já foi dado de coordenadas cilíndricas. Eu tenho aqui uma esfera, x² mais y² mais z² igual a 16, o raio dessa esfera é 4, uma vez que aqui é raio ao quadrado, então a equação do raio, e aqui já está desenhado a esfera onde o raio é 4. Vou colocar aqui que aqui é 4 e aqui também é 4 e assim vai. Então este é o raio. Se eu for fazer o cálculo do volume de uma esfera por coordenadas cartesianas, x, y, z vai ser uma coisa praticamente impossível. Então nós vamos trocar coordenadas cartesianas por coordenadas cilíndricas. Aqui está relembrando o que nós vimos no vídeo passado, x, y, z, coordenadas cartesianas vai ser substituído por r, teta e z, coordenadas cilíndricas. Então nós vamos ter que ver para fazer o volume, quer dizer, de uma esfera nós vamos fazer por integral tripla usando coordenadas cilíndricas. Só que nós temos que saber e relembrando quem é o r e quem é o teta. E o z a gente já sabe, mas o r e o teta, relembrando, né, aqui estamos. Então o r é esse raio aqui, eu vou fazer ele aqui, r, e o teta, por sua vez, é esse ângulo aqui. Eu vou botar teta. Então está aí. O teta, a variação dele começa aqui no zero grau, faz uma volta completa, completa, então o teta, colocando aqui, ele é maior ou igual a zero, e faz a volta completa, é menor ou igual a 2π. Esse é o teta. Estou fazendo o cálculo do volume da esfera por coordenadas cilíndricas. O r, por sua vez, ele começa no raio zero e aí vem vindo, vem vindo até 4, que é o máximo que pode assumir. Então o raio é 4. Então o r é maior ou igual a zero, menor ou igual a 4. Bom, agora o z, finalmente, temos que achar o z, que começa aqui e termina lá em cima. Vou colocar aqui o z, ele é maior ou igual e menor ou igual. Bom, agora eu tenho que achar ele é maior ou igual a quem e menor ou igual a quem. Qual é a variação desse z? Bom, para achar isso, nós temos que fazer um estudo mais detalhado. Aqui está a equação que a gente recebeu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o z aqui, para fazer um estudo. z ao quadrado, 16, este x ao quadrado vai para o outro lado, menos x ao quadrado. Esse y ao quadrado vai para o outro lado, ao quadrado. E aí, finalmente, eu passo esse 2 para o outro lado em forma de raiz, que vai ficar que z é igual, quando esse 2 passa, vai acontecer mais e menos raiz de... Acontece o mais e o menos, 16 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Aí está, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Como vai ficar com coordenadas cilíndricas, esse x e esse y tem que sumir. Não dá para ficar x e y. Tem que aparecer só r, teta e z. Então, eu tenho aqui uma relação que eu vou fazer o uso dela, colocando aqui que z é igual a mais ou menos raiz de 16. Eu vou colocar em evidência menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Coloquei em evidência um menos aqui e ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado. Em vídeos passados, eu tenho dado algumas relações que eu aconselhei vocês a escreverem em uma folha de papel, num caderno, né? Aqui está a relação que eu quero que vocês se lembrem, né? Essa aqui é importante, dv, r, dz, dr, dtheta. Importante para coordenadas cilíndricas. E essa aqui também é importante. r é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. É claro que eu também posso escrever r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Posso escrever desse jeito aqui também. Então, eu tenho que r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a mesma coisa que isso aqui. E dv é r, dz, dr, dtheta. Vamos levar essas informações lá para a nossa expressão. Então, agora que eu tenho essa relação conhecida, eu vou substituir o x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado. E aí, sumiu o x e o y. z igual a mais ou menos raiz de 16 menos r ao quadrado. Ok, feito isso, agora o z está com mais e menos raiz de 16 menos r ao quadrado. Ficamos agora com as coordenadas cilíndricas, então. Bom, cá estamos novamente. Nós temos dois sinais, mais e menos. Esse sinal positivo aqui é o de cima, sinal positivo que eu quero dizer que o z é igual a raiz de 16 menos r ao quadrado. E também o negativo é o de baixo. Então, este de baixo aqui, colocando uma setinha, z igual a menos raiz de 16 menos r ao quadrado. Está aí a variação do z. O z varia de menos raiz de 16 menos r ao quadrado até mais raiz de 16 menos r ao quadrado. Então, eu posso substituir aqui nossos limites, menos raiz de 16 menos r ao quadrado. E aqui, raiz de 16 menos r ao quadrado. Então, os limites estão já determinados. Agora, eu vou colocar na integral tripla. Bom, então, dando prosseguimento, cá estamos, né? Deixa eu comentar. Aqui é os limites. Os limites estão determinados aqui. E o dv é rdz dr dt. Então, agora eu vou escrever aqui para vocês a integral tripla com esses limites que já estão bem definidos. Vamos botar aqui. Integral de 0 a 2π. De 0 a 2π. Depois de 0 a 4. Integral de 0 a 4. E integral de menos raiz de 16 menos r ao quadrado. Até raiz de 16 menos r ao quadrado, que é o que está aqui. E o dv, eu vou botar dv aqui, mas você sabe muito bem que o dv para nós está aqui. Nas coordenadas cilínicas, eu vou substituir o dv por r, dz dr dt. Lembrando, claro, deixa eu colocar então. Vamos colocar para a gente poder dar prosseguimento. Vou copiar tudo de novo. Integral de 0 a 2π. Integral de 0 a 4. Integral de menos raiz de 16 menos r ao quadrado. Raiz de 16 menos r ao quadrado. E aí vem o dv, né? r, dz, dr, dθ. r, dz, dr, dθ. Pessoal, só lembrando que eu vou fazer o cálculo do volume de uma esfera por coordenadas esféricas também. Tem que dar a mesma coisa, mas aí vocês vão ver como se utiliza coordenadas esféricas. Então, colocando agora cada termo com a sua integral, este aqui eu sei que é θ, a variável aqui é θ. Este aqui é r, a variável é r, e este é z. Então, copiando tudo novamente, 0 a 2π, dθ fica junto com a sua integral. Então, integral de 0 a 2π, dθ. Depois, integral de 0 a 4, aí vem o r. o r e dr, r e dr. Tudo que tem r fica aqui, junto com a sua integral. E, finalmente, integral de menos raiz de 16 menos r ao quadrado, até raiz de 16 menos r ao quadrado, dz. Agora, eu posso começar a fazer as integrais. Integral de 0 a 2π, dθ, está esperando a vez dele. Integral de 0 a 4, r, dr. E integral de dz a z. E aí, fica os limites de integração aqui. Menos raiz de 16 menos r ao quadrado, a raiz de 16 menos r ao quadrado. Substitui primeiro a parte de cima. Então, colocando aqui, integral de 0 a 2π, dθ. integral de 0 a 4, r, dθ, r. Substitui dentro do z a primeira parte de cima. 16 menos r ao quadrado. Menos, substitui o menos raiz, menos raiz de 16 menos r ao quadrado. Ok. Então, este menos este. Está feitinho. Menos com menos dá mais. Este aqui vai dar mais, vai ser duas vezes, vão se somar. Vai ficar integral de 0 a 2π, dθ. integral de 0 a 4, r, dθ. E vai ficar aqui, pessoal. Menos com menos dá mais. Então, vai dar raiz de 16 menos r ao quadrado, mais raiz, vai dar duas vezes raiz de 16 menos r ao quadrado. E aí, o que eu posso fazer ainda? Eu posso passar este 2 lá para fora, se eu quiser. Bom, pessoal, deixa eu explicar só o que eu fiz aqui. Este 2 eu passei para fora. Este aqui é o dθ normal. E aqui eu só rearranjei. Eu coloquei raiz de 16 menos r ao quadrado primeiro, r, dr no fim. Por que eu fiz isso? Porque daí fica muito parecido com uma coisa que a gente já conhece, que se chama grau de 1 na p. Bom, eu já tomei a liberdade de colocar aqui para vocês. Eu escrevi isto desta forma, em forma de potência, usando aquela propriedadezinha, raiz enésima de a na p é a na p sobre n. Quem está na sombra passa para o sol, e quem está no sol passa para a sombra. Foi isso que eu usei aqui. Então, eu passei aqui o 1 elevado a 1, e aqui é 2, quando não tem nada. Fica na 1,5. E aí nós ficamos com o 1 na p. Comparando com o 1 na p, eu tenho que ver quem é o nosso u. Está fácil de ver aí que o nosso u é, colocando aqui embaixo, u é 16 menos r ao quadrado. e a derivada deste u, derivada de 16 é zero, e aqui vai dar menos 2rdr. Ok. Então, o que está faltando aqui para nós? O r está ali, o dr também está ali, está faltando o menos 2. Então, colocando o menos 2 aqui, acrescenta o menos 2, e ao mesmo tempo, aqui na frente, a gente divide por menos 2. Então, se tu acrescenta 2 aqui, tem que dividir por 2 aqui. Tudo que se faz aqui, tem que fazer o inverso aqui para matematicamente não acrescentar nada. Bom, continuando, então, aqui 2 dividido por 2, aqui vai dar menos 1, integral de zero a 2π, eu só copio, de zero a 2π, dθ, e aí fica 16 menos r ao quadrado, dá um meio mais 1, sobre um meio mais 1. De onde a onde? Ó, pessoal, estou me esquecendo aqui, ó, uma coisa que eu não passei a limpo, é de zero a 4. Deixa eu colocar aqui para vocês, que os limites de zero a 4, que eu não transferi, peço desculpas, de zero a 4. Então, essa integral, ela é definida de zero a 4. Variação do raio. Bom, 1 meio mais 1 dá 3 meios. Eu copio tudo novamente, né? Aqui está, já fiz tudo, né? Para não perder tempo, botei 3 meios aqui em cima, e somei, deu 3 meios aqui, esse 3 meios vem para frente, é um número, aqui para frente multiplicando, então ele passa invertido, vai ficar menos 2 terços, menos 2 terços, ele passa aqui para frente, da integral de zero a 2π, dθ, raiz de 16 menos r², tudo isso elevado ao cubo, de zero a 4. O que eu andei fazendo aqui, pessoal? O 2 que está na sombra passa para o Sol, e quem está no Sol passa para a sombra. Está aqui. Então agora eu tenho que fazer o seguinte, substituir o 4 e o 0. Bom, aqui já está adiantado um pouquinho, né? Vamos substituir primeiro o 4 dentro do R, e depois o 0, vai dar raiz de 16 menos 4, 4, opa, deixa eu botar assim, 4², pessoal, só vou botar aqui, é 16 menos 4², eu tive que botar assim, porque eu quase que me enganei aqui, tudo isso elevado ao cubo, então, 16 menos 4² elevado ao cubo, menos raiz de 16 menos 0² elevado ao cubo, 4² elevado ao cubo, 4² elevado ao cubo, eu acho que é 16, isso aqui vai sumir, 16 menos 16 dá 0, vai sobrar só isso aqui. Então agora, colocando, né, menos 2 terços, integral, 0 a 2π, dθ, 0, que é isso aqui, menos raiz de 16³, porque assim, 16 menos 0 dá 16³. Uma coisa importante que eu quero chamar atenção, é que raiz de 16³, é a mesma coisa que raiz de 16, raiz de 16, raiz de 16, raiz de 16 é 4, vezes 4, vezes 4, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, tudo isso aqui, na verdade, é 64. Esse 64 pode passar para frente, que tem um menos aqui, então vai ficar menos 2 terços, vezes menos 64. Integral de 0 a 2π dθ. Bom, menos com menos dá mais, então dá 128 terços, θ, porque a integral de dθ é θ, de 0 a 2π. substitui primeiro o 2π, depois o 0, então 128 sobre 3, 2π menos 0. 256π, então a resposta é 256π sobre 3. este é o volume daquela esfera por coordenadas cilíndricas. Eu vou fazer também o mesmo cálculo de volume desta esfera por coordenadas esféricas, para vocês verem a diferença. Antes de mais nada, eu queria ressaltar para vocês, que existe uma formulazinha lá no nível médio, que o volume de esfera é 4 terços πr³. Como o raio da nossa esfera era 4, eu poderia ter feito o cálculo com essa formulazinha. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. 4 terços π vezes 4³, que está aqui, né? 4³ é 64, 1 é igual a 4 terços de π vezes 64. 64 vezes 4 dá 256 de novo. Então, deu certo realmente 256π. Vocês poderiam ter feito o cálculo do volume da esfera com essa formulazinha pronta. Mas, na faculdade, na universidade, os professores exigem que se faça através de integrais. Então, vocês têm que saber e, ao mesmo tempo, vocês estão aprendendo a usar as ferramentas de integrais. Porque tem outras coisas que vocês vão ter que calcular que não tem formulazinha pronta, daí tem que usar integrais. Bom, pessoal, se vocês gostarem, clique no positivo e divulgue nas redes sociais. E, para se manter informado, inscreva-se no meu canal. Eu vou fazer esse mesmo cálculo com coordenadas esféricas para vocês poderem comparar as diferenças entre um e outro. Então, até o próximo vídeo.